Menino! O Neno além de ser um cão cocheiro Também é um cão cuequeiro Eu vou mostrar o motivo que o Ninão é um cão cuequeiro Quer ver? Que que tem lá Neno? Que que tem lá dentro daquele pote lá? Eu vou abrir aqui o calabouço das cuecas de Neno Aqui está cheio de cuecões Cuecões viradas de Neno Olha as cuecas de Neno Que delícia hein Neno? Tu é viciado em cueca mesmo rapaz Vou pegar um cuecão aqui pra você Olha a fascinação do garoto pelo cuecão Por que que você gosta de cueca virada? Me diz Não é igual uma massa meio sem graça, doce assim, igual de massa de sonho só Tem outra coisa que o Neno, um comum que o Neno adora Que não é viciado Tem sopa, né Neno? Se tem sopa o Ninão fica doidão que também não é feta Você não gosta dessas cuecas, né Neno? Cadê cueca virada, Neno? Neno, fala uma coisa pra ganhar um cuecão Você é um cão cuequeiro? Eu vou comer essa cueca Hum, muito bom Macio É um cuecão, Neno Não vou te dar nem um pedacinho Por que você Já é um cuecão cuequeiro demais Neno, você sabia que em alguns locais isso aqui também se chama orelha de padre? Que barbaridade, Neno Você não tá interessado em... Os significados Você tá interessado em... Comer cuecões de Neno Mais um pedacinho pra mim Toma Judinho de Neno Mas judinho muito desse Neno Vai riscar o fogão aí Cê vai riscar o fogão? Hein? Cê vai riscar o fogão e não vai ganhar cuecão Entendeu? Toma Ganha o cuecão e dá um vazão Também Ai, vamo lá... É um dolor esse arraba Ai, vamo lá, vamo lá...